Olha as condições do ambiente totalmente inadequadas, isso aqui é o lado da cozinha, ao lado da cozinha, lixo, um odor insuportável e rato, olha lá o rato, rato, rato caminhando aqui ao lado da cozinha desse estabelecimento, uma situação absurda, absurda, aqui a cozinha conforme foi demonstrado anteriormente, é uma situação absurda que a gente tem dificuldade até de imaginar que ainda hoje isso continua acontecendo e daí a necessidade dos órgãos estatais que atuam em defesa do consumidor atuar de forma rígida e imediata.